Ah! Bono! Vou proteger meus doces até meu último suspiro. Tom, você vai se machucar. Bono! Não, pai! Senhor Dupen, se afaste! Nossa, esse pé de bebê amarrado no seu ioiô é igual ao meu coração, My Lady. Um prisioneiro dos seus lindos olhos pra sempre. Ah, os lábios do Adrian. Pode admitir, por um segundo você quase curtiu minha veia poética. Nunca vou suspirar pela sua poesia. Mas eu acho seu nível de bobeira muito poderoso. TALISMO! Bono! Não é bolo! Sua rosquinha de plástico não é páreo pros melhores macarrons de Paris. O neném tem bom gosto. É o quarto da Marinette! 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 Por isso? Marinette! 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 Marinette? O que foi dessa vez? Tá com aquela fominha da madrugada, bebê Augusto? Você é tão fofinho. Tô ficando com ciúme, hein? Não fica não. Toma, segura ele. Tchau, tchau, lindinho. Não, era ciúme dele. Transformar. Tom! A Marinette não tá aqui no quarto. Já tá com saudade também? Eu sei bem como é. Pepeita! Ah, é claro! A sua chupeta! Pepeita! Marinette? Não é a primeira vez que eu esbarro com você logo depois da Ladybug se transformar de volta. Será que você... Tô apaixonada por você! Tchau, tchau! Tchau.